Esse vídeo é um oferecimento RedeTV Plus. Assine agora para ver todas as vantagens e concorrer a prêmios diariamente. Acesse www.redetvplus.com.br Chegou! Boa noite, Brasil! Sejam muito bem-vindos ao vivo ao TV Fama. 21h30min, ao vivaz para todo esse país. Boa noite. Vamos direto para a central da fofoca com ele, Nelson Rubens. Boa noite, Nelson. Boa quinta. Ok, ok. Ok, ok, Flávia. Já comprei o champanhe. Daqui a pouco vou mostrar para amanhã abrir, explodir. Pelo 70 anos da televisão brasileira, hein? Um champanhe francês. Agora é o seguinte. Bomba! O verdadeiro motivo da treta de uma dupla famosa dentro da live. Dentro e fora, depois da live. Porque brigaram. É a treta do ano das duplas. E o Whindersson Nunes, gente, não é que ele reapareceu? Lembra que ele tinha sumido? Preocupou os amigos, familiares? Reapareceu e postou até indireta. Pois é, você vai saber de tudo já já aqui no TV Fama. Fernandinha Siqueiroli. Boa noite, direta da nossa redação aqui em São Paulo. Boa noite, Flavinha. Boa noite, Nelson. Boa noite para todo mundo que acompanha o TV Fama. Amanhã estreia Me Gusta. Single novo da Anitta. E aqui no TV Fama vocês vão saber antes mesmo do lançamento todos os detalhes da gravação do clipe, tudo o que rolou e até um trechinho do refrão, amigos. Eu já ouvi a música inteira. É babado. É muito internacional, né, Fernandinha? Tá muito chique. Boa noite para você que está chegando agora. E, ó, quero saber se você já está seguindo a gente nas redes sociais. Vai lá, vai seguir a gente. Vai para o Facebook. Facebook é barra TV Fama. Twitter é arroba TV Fama Oficial. Instagram está aqui também, ó. Arroba TV Fama Oficial. Segue lá, tá bom? E se você, ó, tivesse a oportunidade de ganhar um carro zero pagando menos de 75 centavos por dia, hein? Ou um notebook novinho para a sua família? Ainda mais agora, na época do home office. É bacana, não é mesmo? Parece sonho? Ó, então você precisa continuar assinando o Rede TV Plus e participar dos sorteios do Festival de Prêmios da Primavera. Se você já é assinante do Rede TV Plus, pronto. Já está concorrendo automaticamente. Agora, se você não é, acesse agora. RedeTV Plus ponto com ponto BR. Vai lá, ó. Ou aponte a câmera para o QR Code aqui na tela. E o pagamento, ó, gente, além de ser bem pouquinho por dia, não tem complicação, não. Você pode usar qualquer cartão de crédito. E se for cliente da Caixa Econômica Federal, ainda pode usar o seu cartão virtual, pagar no débito. Mas agora eu sei que você quer saber dos prêmios, né? Tá bom, vou falar, ó. Toda semana você tem chance incrível de ganhar no Alerta Nacional. Você pode levar um notebook positivo quad-core com SSD e até uma Moto Factor 125i ABS Yamaha. No Mega Senha também, viu, ó, sai uma Yamaha. E no Encrenca tem um Super HB20 Sense 1.0 todos os domingos. E no final da promoção tem mais. Você pode levar no Encrenca o Manivos Comfortline 200 TSI. Gostou, né? Então assine agora. Estação nova, promoção nova. É o Festival de Prêmios da Primavera aqui na Rede TV. Ficou com alguma dúvida? Então dá uma olhada nesse recado. Boa noite! Boa noite, Maurício. Boa noite, Carla. Boa noite, Flavinha. Linda como sempre, né? Boa noite especial aí pra você que tá assistindo aqui o TV Fama, gente. E aí? Você já decidiu o que você vai fazer caso esse HB20 Sense 1.0 vá aí pra sua casa no próximo domingo e decidiu? Ah, pois é. Ontem eu tava conversando aqui com meu tio e ele disse que se ele for sorteado, ele vai vender o carro pra dar entrada na casa própria. Acredita, Maurício? Esse tio é inteligente, hein? Boa pedida. Já pensou? Investir menos de 75 centavos por dia e colocar no bolso quase 50 mil reais. Jogada de mestre, hein, tio? Beijo pra você. E você? Você aí de casa, o que você faria se levasse esse carro que custa quase 50 mil reais? Pois é, se você assinou aqui o Rede TV Plus, o único trabalho que você tem é de decidir o que você vai fazer com o seu prêmio, porque o resto a gente faz pra você. E só tá começando essa primavera maravilhosa. Aqui a gente não para de trabalhar a sua sorte. Falando nisso, no sabadão, você pode levar essa moto aí, ó. Uma Factor 125 da Yamaha, uma moto sensacional no Mega Senha, tá? Aí, não ganhou? Calma, não se preocupe, porque a gente repete o sorteio no Alerta Nacional. É isso mesmo, você ouviu muito bem. Você investe um pouquinho, mas tem muitas chances de ganhar. E bota chance nisso, viu, Maurício? E pra fazer aquela média aí com a esposa, ou com seus filhos, você tá vendo esse notebook positivo? Pois é, dá pra levar um desse no programa do Siqueira também, viu? Gente, prêmio bom aqui é o que não falta, não é mesmo? Falando nisso, sabe quem se deu bem aqui? Roda o VT. Somos as ganhadoras do Rede TV Plus. Queria agradecer o prêmio. Aê, parabéns! Olha só, arrasou, hein? E você, não vai dar uma chance pra sorte? Assine já! E ao final da promoção, você pode sair pilotando esse Nivus Comfortline 200TSI, uma nave espacial que quase custa, ó, 100 mil reais. E se você quiser cancelar a assinatura, faz isso com apenas três cliques. Beijo, Flavinho. Beijo. Abraço, Nelson. Valeu, Nelson. Beijo, beijo, Carla maravilhosa. Aliás, Carla prata daqui a pouquinho no Skype aqui com a gente. Vai contar como ela tá daqui a pouquinho, ó. E o Maurício também. Beijo, beijo pra você aí de casa. Vai lá no redetvplus.com.br, hein? A TV Fama continua ao vivo nessa quinta-feira e, infelizmente, uma notícia chata envolvendo a Maisinha, né? Segundo o Flávio Rico, da Reset, um beijo pro Flávio, lançado com grande expectativa, né? Muita expectativa mesmo. O programa da Maisa tem desafiado a direção da SBT, sabia? que ainda não sabe ou decidiu o que fazer com ele. É conteúdo frappé e audiência baixa. Os milhões de seguidores que ela tem na rede social em nada mexem com seus números na TV. Nelson, a gente sempre fala isso, né? Que não tem nada a ver audiência de televisão com internet. Não significa que a pessoa com muitos seguidores vai dar certo na televisão, né? É, mas não é bem assim também, não. Você vê quando o BBB teve um bilhão e meio milhão lá de votos naquela votação, naquele paredão, bombou na internet e bombou na votação e voltou na audiência também, aumentou a audiência. Então tem... A internet, ela não é inimiga da televisão. São amigas, entendeu? Muito amigas. Cada uma querendo dominar o seu território. Agora, o que falta pra Maísa... O Flávio, o Rico tem razão. O programa, quando ela levou, por exemplo, o Pedro Bial. Aí ela trata o Pedro Bial como se fosse uma criatura sobrenatural. Não é isso, entendeu? A Maísa Silva, gosto de você desde quando você era pequenininha, que a Andréia Coraza foi na tua casa, mandei ela na tua casa pra te encontrar, você tava na escola, pra fazer uma matéria com você. Então é o seguinte, ela tem que, de vez em quando, ser mais irreverente, entendeu? Como ela era com o Raul Gil, era uma gracinha, no programa Silvio Santos, lembra que ela foi puxar? Ah, beruca, beruca! Depois ela fez outras brincadeiras, aí o Silvio se vingou, porque ela tem medo de palhaço, não lembra disso? Botaram os palhaços no palco com ela, ela saiu chorando. Não foi, Maísa? Que espontâneo. Essa irreverência, ela tem que, de vez em quando, subir no sofá, brincar com o convidado. Eu me lembro que tinha, não sei se tiraram, tinha o nosso colega, que era o humorista, que ficava fazendo o contraponto. Era do CQC, não era? Lembra dele? Não lembro. Tava lá com ela, ele fazia piada, tinha que fazer... Agora, com a pandemia, tem essa desculpa, porque a pandemia é isso, mais aquilo. Então, a Maísa tem... E tem que deixá-la também à vontade, a direção, fala, faz o que você quiser, fala o que você quiser. Se for uma coisa que não ficar legal, a gente corta, edita, faz isso tudo, entendeu? Agora, ela não é mais menor de idade, ela já tem 18 anos. Uma mulher, né? Bom, daqui a pouquinho eu volto com você. Se alguém falar uma besteira pra... Se alguém falar uma besteira pra ela, não tem problema. Agora é maior de idade, né? Beijo pra Maísinha. Vai ser maizinha, né, pra gente. Agora uma entrevista exclusiva com Nani People, soltando verbo a entrevista, aqui no TV Fama Agora. Hoje o TV Fama vai conversar com uma das atrizes mais irreverentes do Brasil, minha amiga querida que eu amo, Nani People, seja muito bem-vinda. Olha que tal, Lisa Davis, adoro falar com você, é sempre uma festa, é sempre uma reinvenção, é sempre uma nova possibilidade que você abre na vida da gente. Nani, me conte, amiga, no meio de toda essa pandemia, dessa loucura que o país e o mundo está vivendo, né? Você cada vez mais se reinventando. E aí vem a notícia que Nani People está passando por necessidades. É verdade? Mentira, não estou passando por necessidades. Minha vida parou dia 14 de março. Parou tudo. Por dois meses eu segurei a onda bonitinha com toda a rede de dependência que eu tenho na minha vida, faculdade, sobrinha, tatatatata. Depois de dois meses o dinheiro acabou, né, bem? A fonte seca, né? E aí o que eu fiz? Eu fui atrás do que eu sempre fiz, de um empréstimo, que eu sempre fiz isso, sempre vi disso, todo mundo, toda peça que eu estreei, eu fiz financiamento em bancos, para mim não é novidade, vivo disso. Aliás, uma coisa paga a outra. Resumindo, fui e fiz. Passei as contas em dia, boleto em dia e tal. Aí eu te pergunto, quem é que teve culhão de conseguir fazer empréstimo em banco, de pedir o empréstimo 11h30 da manhã, 12h30 o dinheiro está na compra. Saiu uma notícia que uma jornalista do Rio de Janeiro foi colocar Nani People pede empréstimo. Menina, foi como se tivesse roubado o Banco Brasil de Fortaleza, o Banco Central de Fortaleza. Quando saiu essa notícia, as agências de notícia compraram a notícia e saiu publicando. Aí começaram a ligar os amigos, achando que eu estava com luz para cortar. Amigo meu que está doente com câncer no Nordeste, brigando, te oferecendo, pagando as contas de luz. Falei, gente, calma, não é assim. É bagunçado, mas tem gerência. Bom que os amigos ligaram, né? Os amigos de verdade, né, Nani? Se eu for citar nome, eu vou ser injusto de não falar. Amiga minha, advogada de Belo Horizonte, Tom Cavalcante me ligou. O Henrique, o produtor do Foria Boiânia, que me ligou. Lilia Cabral. Amigos de infância me ligaram. Então, só o pessoal ficar tranquilo, porque assim não é vergonha nenhuma. Pelo contrário, dou graças a Deus de ter um nome incrível, um CPF limpo e crédito bancário para poder fazer. Nani, agora você está vendo a onda de demissões que está tendo na TV Globo, né? Que está acontecendo na Globo. Recentemente, o Antônio Fagundes foi demitido da emissora e vários veteranos foram demitidos. O que você acha de tudo isso? Porque está tendo agora um movimento na internet, né? Queremos veteranos na TV. Veja bem, Liza. Essa ideia de se fazer um contrato para se manter o artista na casa, mesmo que ele não trabalhe para ter aquela... Como se você estivesse na casa, ele está blindado em uma vitrine de cristal. Isso não existe mais. No mundo atual, não se comporta isso mais. Vamos dar lugar para a nova geração. Tem gente nova vindo aí. Eu concordo com o contrato por tempo de obra. Nani, ganhou bem na Globo? Ganhei. Ganhei. Que tem apartamento. Fui bem tratada. Olha, dei iPhone para boy. Agora a gente vai entrar um pouco mais na intimidade de Nani People nesta paneria. Eu sei que a senhora está se cuidando bastante, tomando todos os cuidados. Mas e namorar? Está sem namorar? Ou está com boco, não está? Vídeos de internet de tanto vídeo que eu vi. Nani, pelo amor de Deus! Você gosta de ver filmes assim para adultos? Querida, cada um se diverte como consegue. Nani, você não sente falta de um grande amor? Mas eu tenho um grande amor. Quem disse que eu não tenho um grande amor? Eu tenho. Só não deixa solta, torta direita aí, porque o que não é comentado, não é lembrado, não é falado e nem invejado. Nani, você consegue ficar sem sexo? Ah, você sabe que assim, o sexo é energia, né, Elisa? É. Então tem momentos, né? Tem época, né? Então, talvez pelo fato de eu ler demais, eu acho que essa energia compulsiva do sexo eu ponho aqui no intelecto. Acho que é isso também. É, você já conseguiu ficar quanto tempo sem sexo? Já fiquei um ano e meio sem beijar uma boca. Quase dois anos sem levar um tiro na coruja. Quanto mais vida pública se tem, menos você faz um arém. Isso mesmo, é mesmo. E é maravilhosa. Um beijo pra Nani Pippo, que a gente te ama tanto. Parabéns, Liza, pela entrevista. Beijo pra Liza também, viu? O Whindersson Nunes, que ficou, né, em destaque essa semana, depois da sua ex-mulher, Luísa Sonza, assumir namoro com o Vitão, postou uma foto de frente para o espelho, brincando com sua sensualidade. Até aí, tudo bem, né? Tá até fortinho ele, ó. Tá vendo? Tá com um musculozinho. Mas um detalhe, não passou despercebido pelos fãs. Tá vendo aquela bolsa ali atrás, ó? Embaixo do... Ah, do lado do braço dele. Tá vendo que é uma bolsa feminina? O pessoal falou, de quem quer aquela bolsa ali no fundo, em cima da cama, senhor Whindersson Nunes? E logo começaram as especulações sobre um possível romance, porque ele falou que estava sozinho lá em Tulum, né? Essa foto é em Tulum, no México. E por que que essa bolsa, a bolsa feminina estaria lá? Muitas pessoas falaram, né, que ele estava mandando uma indireta pra Luísa Sonza, uma indireta pros fãs, falando que ele já tem alguém. Mas o mistério foi solucionado. Segundo o Extra, a bolsa, essa bolsa de palha aí, é da mulher de um amigo, que está com um humorista lá no México. É, é da Cíntia Domingos, que é casada com o Felipe Pires, que está assessorando o Whindersson Nunes, e o irmão também, durante essa viagem a Tulum. Então, mulherada, fãs, ele não está com ninguém em Tulum, a não ser os amigos e assessores. Ok? Siga a Fernandinha nas redes sociais, arroba a Fê Siquerole. Ô, Flávia. Boa noite, Fê. Fale, Nelson. Tchau, tchau, tchau. Tchau, Nelson, não tem mais tempo. Ó, siga o Nelson nas redes sociais, arroba a Nelson Rubens, ok, ok? Vai lá no, no, no Twitter dele também, arroba a Nelson Rubens TV. Vai lá no meu, arroba a Flávia Noronha, pra gente conversar. E amanhã, sexta-feira, hein? Dia da TV, tô esperando o seu champanhe, Nelson. Beijo, gente. Até amanhã. Tchau.